A primeira festa Fantasia Kids aconteceu nesta quinta-feira no espaço Chicabum. Por todo lado, super-heróis, princesas, palhacinhos e bebês fofinhos brincavam e faziam a festa nos brinquedos e nos videogames, sempre acompanhados de perto pelos pais, mães e tios corujas. A importância das crianças se divertindo é que não tem festa nesse momento e as crianças que se divertiam lá no momento e estão brincando lá. E trazer a criançada para conhecer outras e divertir bastante. Você voltou a ser criança? Acaba voltando, vendo as coisas de criança. A gente vê e fica feliz das crianças. As crianças têm que gastar energia, que o espaço é muito bom, muitos brinquedos. E vamos falar a verdade, que no carro não tem muita coisa para as crianças fazerem e quando tem, é a oportunidade dos pais trazerem. E o responsável pela primeira festa Fantasia Kids está aqui do meu lado. é o Maurício. Fala para a gente, Maurício, como que surgiu essa ideia de fazer uma festa Fantasia só para os pequenininhos? Então, a gente vê muita festa por aí, só adulto, né? E o Chicabum veio para complementar, para unir a família, né? Então a gente decidiu fazer essa festa infantil, né? Que é mais familiar, né? O pessoal vem, traz as crianças, traz fantasiado e vira tudo uma brincadeira, né? Essa é a primeira festa temática, mas o Chicabum está pensando em fazer outras, né? É isso, a gente está fazendo primeiro, né? Uma avaliação de como está sendo, se está sendo bem aceito ou não. E o pessoal aderiu, né? E a gente vai fazer outras festas com outros temas agora, né? Mas a gente vai anunciar futuramente aí. E trabalhar com criança é mais difícil? É mais difícil fazer uma festa infantil do que uma para adulto? Não, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Criança é uma coisa espetacular, uma coisa que não dá para explicar, né? Criança é tudo de bom mesmo, né? Todo mundo aprovou a primeira festa Fantasia feita especialmente para as crianças. Muita bagunça e diversão para a garotada soltar a energia. As princesas, os super-heróis e os pais não vêm a hora da próxima edição da festa. Muita bagunça e diversão para as crianças. Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você